vou matar o senhor no buraco agora bora galerinha, tiozeira na área trazendo um novo vídeo pra vocês no canal e tamo junto rapaziada, bora lá mano, só o cupom de desconto do tio e da NoPig 30% só tiozão Hunter tem rapaziada, a melhor conexão tá no BR tio e daí manito, tem colega nosso que joga 70, mora lá na Bahia do Nordeste, 70 ms consegue diminuir cara, diminuir, igual o Gaúcho agora, bate, cai pra 40 rapaziada a conexão fica topzera rapaziada, em Minas Gerais, em BH aí ó galerinha que joga 30, 40 também mano, cai pra 12, 15 ms rapaziada bora brincar meu manito, bora brincar o nosso pilonete, tio ó, esmota a passagem não vou nem olhar onde que eu joguei a smoke, meu pariu, e sumiu, isso que é o nome do rio salvo o Angel, nossa foi perfurante, não foi perfurante não mano o cara ae mano, então mano, vou falar pra você, a conexão fica da hora, mete com o suicida o bichão, é nóis rapaziada, é nóis, é nóis, esse size é o que eu mais vendo o braiti é oina eu vou pegar 1 chapéu também ae ae é nóis dar um chapéu também ae Não, aqui é novo. Opa! Cara, vou ressar rapidinho. Iá, meu padrinho! Isso eu vazava daí, mano. Vou passar ré, engasguei o busque. Nós perdemos a round. Nosso time foi eliminado. Defenda os sites de plantas. Olha a sua piseira. Não sabia o que era a flor. A gente joga todo dia junto, Luke. Pô, mano. Nem você não sabe o que é o Two Hunts. A gente joga! A gente joga o gol! A gente joga o gol! A gente joga o gol! Vai dar um cover aí. Olha o minimapo, ó. Não, vai pra cá não, mano. Nossa, tomei na jabiraca. Era pra ele ter marcado o lado de lá, mano. Era pra ele ter marcado o lado de lá. Não pode deixar a costa descoberta. Ai, ai, ai. Minha reação, mano. Minha pokébola do Major. A garota deslizou e ele... VRAW! Ai, morando. Tá fazendo vídeo ou live ainda? Os dois? Queimou os dois. Queimou os dois. Queimou. 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 Vou pegar o bomba aí, rapazinho. Vai segurar o ladinho pra não pegar ela. Opa! Bom... bomba acolhada. Bom... bomba acolhada. Bom... Ah, bichana! Parece que é retardado, olô. Será que tu tá na minha base ainda? Quando o sniper subir, vocês dão um pezinho pra ele, rapaziada. Né, mano, os medicão aí, ó. Homem, então é Smoke lá, fazer um fake. BRV. Rapaziada, segurou a bomba tá na 2. Mano, eu vou vazar lá com a Angel. A bombinha ali no pé da... Toca o sino pequenino, o sino de Belen. Vamos colocar o buraco ali. Tem que ser rápido, ó. Tem que ser ninja e já pegar o buraco aqui, ó. Aqui, ó, o pontinho do jogrão, ó. Aqui é o lugar de segurar a pixel, viu rapaziada? Não encosta muito no muro, que é pra não dar muita bré. Deixa ele só. Isso, tipo, pensei em rushar pro lado ali, cheio pra matar o cara. Eu pensei em ressar esse caboclo que tava aqui, mano, mas... Deploy a bomba. Mano, ali é o pixel do jogrão, rapaziada. Bomba acquired. Bomba acquired. Bomba acquired. Bomba acquired. Bomba. Bomba acquired. Bomba. 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 Ah, mentira mano, vou sair Puxa direto pro bombe, direto mano, rapaziada no banco direto, smoke em cima da ponta do busão Sete Ah, ainda usou a cabeça, né padrinho Saiu de aí, tá Sai, mano Pô, velho, não atrapalha não, mano, a movimentação já tá... já tá zoada, velho Tá plantando, atendendo o bombe, atendendo o bombe Nossa... O céu Ô bichão, ô bichão... Ó atli, ó... Então, velho, o que eu tava falando, mano, a movimentação é que eu não gosto, o boneco corre aqui, você tá aqui no meio da movuta aqui, ó, ele sai te travando, tá ligado, ó, 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 você não consegue rushar, você não consegue fazer um... É isso aí! Tudo bom Vamos subir, vamos subir Vamos FLP, rapaz Tem uma mão cozada ali velho Tem uma mão cozada FLP joga nice Defenda o site de plantas FLP 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 O cara lá na... FLP 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 Muito sniper Não, não tem condição Um, dois Muitos sniper, cara Do jeito não ganha não Desplie a bomba no site de plantas gramas Aí não tem jeito, meu padrinho Olha, um, dois, três, quatro snipers lá Ninguém vai roxar, tá ligado? Cadê o time, velho? Cadê o time, mano? Vou pegar uma cerveja que eu ganho mais. Olha o SNK, rapaz. Aí sim, SNK. Olha o caboto aí. Eu vou matar você no buraco agora. Meu Deus, dentro do bombe, dentro do bombe. Dentro do bombe. Olha o soco. Olha o soco. Olha o soco. Aô, bichão. Isso aí, rapaziada. Medicão, aí. Passando dica pra vocês, hein, rapaziada. Não é nem minha classe, cara. Eu não sou acostumado de me jogar de médico, não, mano. Mas o tio é igual o Fuat, rapaziada. É multiclasse, meu amigo. Multiclasse. Joga de tudo, velho. Fuzileiro, engenheiro, medicão, sniper. Tamo aí, rapaziada. Olha que jogo lindo. Jogo bonito de se ver. Sem sede, rapaziada. Sem sede, mano. Tá de parabéns, rapaziada. Da BR aí, ó. Towers, BRV, Fogaça, BRStars, Júnior, Major, CNK, Thales, Bro. Falcão, Aissope, Aissope. Joga muito. Luke, joga muito. FLP, Team Sinister. Saí de um certo. C-Blade e C-Jack. Tamo junto, rapaziada. Se inscreva no canal, dá uma moral pro tio aí. E é nóis, galerinha. Valeu. Chapona cantou, hein. É, mano.